Que cachaça é essa? Será que essa mulher fez alguma coisa pra mim comer? Ô mulher, não tem comida não? Amor, que isso amor? Eu não sabia se levava uma vida de casada ou de empregado naquela casa. Fernanda? Oi amor. Você tá fazendo o que aí? Tô barrendo chão. Você tá vendo aquela louça ali? Ah. Eu não vou lavar aquela louça ali não, tá? Ah, depois que você terminar de varrer aqui, você lavar a louça lá. Tá ouvindo? Tá bom então, amor. Eu sempre pensava se valeria a pena continuar a vida de casada. Porque tudo que eu fazia, ele colocava defeito. Fernanda, você tá fazendo o que aí? Eu tô limpando a mesa, amor. Nossa! Mas todo encebado desse jeito? Deixa eu ensinar como é que faz. É assim, ó. Nossa amor, não precisa falar. Eu não acho que não, mas é isso não. Eu, hein? Nem com esse negócio direito. E outra coisa. Olha o estado da minha roupa. Você tá passando minha roupa? Eu vou passar, amor. Olha o estado da minha roupa.